Eu tenho, minha gente, um estreia pra falar pra vocês, porque tem estreia por aqui. A partir de hoje, toda semana, aqui no Hora do Ventura, vamos exibir o quadro Me Ajuda Carajás, que traz dicas para você achar o presente ideal para quem você tanto ama. E já que o Dia dos Pais é nesse final de semana, Bruno Ventura foi lá na Carajás dar dicas de um presentão para o seu pai. Vamos conferir? Olha só. Você está com obra em casa, pensando em fazer uma reforma por aí? Ou querendo mudar aquele seu cantinho? Eu trago uma novidade incrível pra você. É o nosso novo quadro Me Ajuda Carajás. Vem comigo! Toda semana traremos dicas para quem vai construir, reformar e decorar. E muito mais. E claro que vamos contar com a ajuda da especialista nesse assunto, a Carajás. Aqui vocês sabem, a gente encontra de tudo pra cada fase da sua obra. Materiais de construção, parte hidráulica, elétrica, pisos, acabamentos, tintas, jardim, elétrico e uma variedade de itens para decoração. O Top Marcas Carajás com muitas ofertas e variedades para o Dia dos Pais. No Me Ajuda Carajás de hoje, vai trazer dicas incríveis pra você presentear o seu paizão. E o seu Mário tá aqui comigo, hein, Mário? Vamos aí, Edil. Seja bem-vindo a Carajás. E estamos aqui com essa promoção, que é essa parafusadeira, certo? Aqui, aperto rápido. Além do kit, ela vai com duas baterias, tá de R$ 1.249,90 por R$ 999. Sensacional esse presente. Ah, esse é um presente sensacional para o seu pai. E tem mais ofertas. Se liga só. Olha, seu Mário, não só o paizão, né, mas o avô, o tio, adoram um churrasco, né? Exato. Dio, veja bem, isso aqui é uma churrasqueira pra família se reunir. Ela não fumaça, certo? Você põe um pouco de cavão. Você pode abastecer a bateria dela. E aqui é uma vitolina que você vai graduar a temperatura. Poxa, uma super tecnologia, né? E pode usar em apartamento que ela não vai fumaçar. E ainda vem uma bolsinha aí presente. E ainda vem aqui a bolsinha, ó. Olha, vem uma bolsinha pra presentear. Pra você pode levar aí pra casa da sogra, pra quem você quiser. E é um presente ideal pro paizão, né? Show de bola. Adorei. Seu Mário, todo paizão adora a programação de TV pra Jussara, inclusive a hora do Ventura, aquele jogo, aquele futebol delicioso, né? Exatamente. E aqui na Carajosa nós temos uma oferta. Essa TV é de 55 polegadas, a Aiva, certo? Por ela, classificação A na economia, de 2.749,90 por 2.399, você ainda divide em 10, Ventura. Sensacional. Ainda pode dividir? Pode dividir em 10 vezes qualquer cartão. Ah, eu adorei essas ofertas. Então venha pra Carajás. Deventura existe sempre o Carajás perto. Você também pode comprar pelo site, parcelar em 10 vezes e vem e faz sua reforma, que você sabe que nossos preços são melhores. Sensacional. Ou aqui na loja ou no site. Ou no site. Amém. Vem pra Carajás fazer sua obra andar com um time gigante de vendedores especialistas pra te dar todo o suporte e fazer você economizar pra valer. Olha, e é claro que eu vou ficar por aqui aproveitando algumas coisas que está faltando lá em casa, viu? E lembrando que na próxima semana tem mais Minha Ajuda Carajás. Que demais, hein, gente? E você ainda pode participar. Mande para o nosso Paju Zap, que está aparecendo aqui na tela, Suas dúvidas, que nos próximos episódios, o Minha Ajuda Carajás pode te ajudar. Olha só. Que demais, Minha Ajuda Carajás. Bruno Ventura arrasando.